Beleza, rapaziada, ó, estamos indo agora lá buscar o Enaldo e, mano, tá chovendo, hein, amor? Meu bem, tá chovendo bastante, viu? Olha isso. Tá chovendo pra caramba. E tá nublado, hein? Não tem um espacinho no céu. Tá nublado, exatamente. Será que hoje era uma boa ideia fazer isso? É um desafio. Ah, meu bem, eu acho que não, né? Era melhor você ser deinsperado. Tá, mas a gente vai buscar o Enaldo e aí, talvez, quando a gente voltar, não vai estar mais chovendo, entendeu? Sim. Eu acho que o meu barco vai ficar melhor do que o do Enaldo. Será? Eu acho que vai. Ó, o bom é que, assim, né, a chuva é molhada e a lagoa também. Ou seja, se a gente cair na água depois, a gente já vai estar todo molhado mesmo do barco. Sim. Se bem que eu posso fazer uma cobertura no meu barco. Vamos lá, vamos buscar o Enaldo e vamos ver o que vai acontecer. Algum tempo depois. Rapaziada, eu tô andando com a Natália aqui e ela reparou uma coisa e eu tô reparando também, né, amor? Tem uma pessoa atrás da gente, seguindo a gente, desde lá de trás, tá ligado? Já deve ter mais ou menos uns 15 minutos que essa pessoa tá seguindo a gente, né? Mostra lá, amor. Dá pra ver? Olha só. Quem que é? Não, só dá pra ver que parece um carro preto. É um carro preto, pelo visto tá com o farol apagado e olha que tá chupendo. E o farol tá apagado. Tá seguindo a gente, tá ligado? Não para de seguir a gente. E já tem um tempo, meu bem. É, sério. Amor, eu achei que a gente ia se mudar e tudo mais. Estamos morando muito mais longe e mesmo assim voltaram a seguir a gente. Será que é alguém querendo fazer algum tipo de brincadeira? Não sei. Eu sei o seguinte, mano. Isso aí tá muito bizarro, tá? E pior, rapaziada, que tipo assim, velho, a gente não tá longe de casa, tá ligado? A gente tá até perto de casa, que a gente tava passando em alguns lugares aqui. Mas, mano, a pessoa tá seguindo a gente e talvez, amor, pode tá seguindo a gente desde ela de casa, tá? Será? Não sei. Agora que a gente percebeu que ele tá seguindo a gente. Mas desde quando que tá seguindo? Ai, meu bem. Não dá pra saber. Ó, eu entrei aqui pra direita e tô indo devagarzinho pra ver se ele, sei lá, passa aqui do meu lado, tá ligado? Porque quando a gente entra na direita, a pista da esquerda é pra correr. Pra correr não, né? Pra andar mais rápido. E, mano, pelo visto, ele não foi. Tá aqui comigo, não quer sair de trás de mim, tá ligado? Só tá atrás de mim. Isso tá muito estranho, tá, amor? Isso tá muito estranho. Ai, meu bem, o que a gente faz? Sei lá, velho. Não sei, não sei pra onde que eu vou. Sei lá, a gente pode ir pra algum comércio e ver se ele tá seguindo a gente. Vamos, sei lá, no supermercado. Pode ser, pode ser. A gente vai no supermercado, para numa vaga e entra no supermercado, entendeu? Porque aí é o seguinte, não tem como ele ficar no supermercado esperando a gente sair do supermercado pra continuar seguindo. É, é verdade. Então, vamos. Olha lá, olha lá. Eu tô na rotatória, mano, e ele tá vindo atrás da gente. Será que ele vai entrar no mesmo lugar? Olha lá, ele tá entrando nas mesmas ruas. Meu Deus do céu, meu bem. Nas mesmas ruas. Entrou. E agora? Vê se você consegue mostrar ele direito lá. Tá. Olha isso, tá dando pra vocês verem? O carro tá vindo direitinho com a gente. Ai, meu Deus do céu. Só que tá chovendo. O vidro tá até meio embaçado, meu bem. Não sei se tá dando pra ver direito. Sério, velho. Não era uma boa hora pra seguir a gente. Porque, tipo assim, agora era pra eu estar indo pra casa do Reinaldo. Como é que eu vou pra casa do Reinaldo? Não, não dá pra gente ir pra lá. A pessoa vai saber até onde Reinaldo mora. Olha isso. Tá mais longe, hein? Tá mais longe, meu bem. A gente conseguiu pegar uma distância. Ai, meu Deus. Boa, boa, boa. Tá, vamos chegar no supermercado agora. A gente encontra uma vaga, para e desce. E vai até o supermercado. E aí fica lá dentro, pera um pouquinho e depois sai de novo. Pode ser? Pode. Vamos lá. Olha só, rapaziada. Tão chegando aqui agora. Vamos entrar aqui, ó. Ai, tomara que ele não vá. Vamos ver se ele vai entrar aqui também. Vamos ver se ele vai entrar aqui também. Ai, deu certa. Deu certa, tá entrando. Tá entrando? Tá entrando, vai entrar. Ah, mano, entrou aqui também. Ai, meu bem. Tá, beleza. Tá, vamos chegar até ali no supermercado. Eu acho que ele não vai ficar tão perto da gente, não. Meu bem, a gente tem que achar uma vaga que não tenha vaga do lado, entendeu? É, né? Tá, achei uma. Beleza. Bem aqui, ó. Ó, não tem vaga do lado. Isso. Eu quero ver onde que ele vai parar agora, tá? Tomara que ele possa... Não tem muita opção pra ele, não. Meu bem. Ele tá parando. Ele tá parando. Ele tá parando bem aqui do lado. Ai, meu Deus do céu. Bem aqui do lado. O que a gente faz? Olha, ele tá parando ali. Mano, dá pra ver quem que é ele? Não dá, o vidro é muito escuro do carro. O vidro dele é muito escuro. Parei aqui. Vamos fazer o seguinte? Hã? Vamos descer rápido, porque ele ainda não parou o carro. Então vamos. Vamos descer rápido e vamos pro supermercado primeiro. Vai, 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 vai. Vai. Beleza, rapaziada. Chegamos aqui agora no supermercado. Quer dizer, a gente tá indo, chegando no supermercado. Mas vamos ver, mano. Vamos ver se essa pessoa vai ficar atrás da gente. Eu acho que não veio. Percebi que não desceram do carro. Então estamos sozinhos por enquanto. E aí? Alguma dica? Meu bem, não veio ninguém. Não desceu do carro. Não, não suspeita nenhuma. Então beleza. Estamos aqui, vamos mais uma horinha. Fingir que a gente tá comprando alguma coisa. Mas assim, tá estranho. Amor, entrou uma pessoa ali. Entrou uma pessoa ali. Eu não sei quem é. Vamos só. A gente vai andando, vai mudando aqui de corredor. E esperando pra ver se alguém vai continuar vindo atrás da gente. Ai, a pessoa tá vindo. Tá no mesmo corredor e tá vindo na nossa direção. Meu Deus do céu. Eu acho que tem alguém seguindo a gente dentro do supermercado agora, rapaziada. E se realmente essa pessoa tiver seguindo a gente dentro do supermercado a pé, é essa pessoa que tá seguindo a gente de carro pra rua também. Meu velho, é o seguinte. O que é que eu acho? A gente deu uma despistada nele aqui dentro do supermercado. Eu acho melhor a gente sair daqui de carro e ele nunca mais vai ver a gente. Verdade. A gente conseguiu despistar ele agora. Vamos entrar no carro correndo e vamos embora daqui. Que aí ele não vai nem ver se a gente foi embora ou não. Beleza, gente. Entramos no carro e agora vamos embora. Vamos embora porque, pelo visto, ele não viu que a gente tá indo embora. Beleza. Vamos, 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 vamos. Amor. Que isso? Tá saindo também. Como que apareceu aqui do nada? Tá saindo com o carro. Amor. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não faz sentido, velho. Como é que ele tá saindo com o carro junto? Tá, vambora. Vambora. Vamos. Olha aqui. Olha ali. Você conseguiu ver? Eu consegui. Ele vai ter que passar agora na rotatória. Mas agora, olha lá. Entrou um carro entre a gente e ele. Tá. Ou seja, dá pra gente despistar. Beleza, agora tá mais difícil. Tá mais difícil, mas vambora. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos na rotatória e aí a gente dá mais de uma volta na rotatória. Porque se a gente der uma só, faz sentido ele despistar e tudo mais. Mas agora, se a gente der três voltas na rotatória e ele der também, significa que ele tá atrás da gente. Tá, calma, meu bem. Relaxa. Tá, tá, tô relaxado. Beleza, vamos chegar nessa rotatória logo. E olha só, ele tomou outra distância, só que ele acha que tá despistando. Ele acha que tá despistando a gente. Ai, meu Deus, meu bem. Não tá, não. Tá na cara que ele tá seguindo a gente. Estamos chegando na rotatória agora. Agora vamos virar aqui a direita nela e vamos ficar dando voltas, tá, amor? Beleza. Vamos ficar dando voltas. Olha atrás, olha atrás. Vamos ver se ele vai vir também, ó. Chegou na rotatória. Ele tá vindo, ele tá vindo. Chegou na rotatória. Tá bem colado na gente, ó. Ó, tamo dando volta na rotatória. Vamos terminar a primeira volta agora. E pelo visto ele ainda tá atrás da gente. Tá, meu bem. Ele tá bem aqui na cola. Mas tudo bem, olha o volante, ó. Ó, vai dar mais uma. Tô só com o volante virado. Não tá nem reta virado porque eu só tô dando volta na lagoa, mano. Na lagoa não, né? Na rotatória. E ele tá vindo. Meu Deus do céu, meu bem. Olha isso. Ele tá na cola. Isso tá bem preocupante, tá? O que a gente faz? Eu vou dar mais uma, eu acho. Mais uma volta, amor. Beleza. Mais uma volta, vai. Vai. Vamos lá, mais uma volta na lagoa. Ai, meu Deus do céu. Você tá falando lagoa toda hora. Isso não é uma lagoa. Ai, amor, tô nervoso. Terceira volta que a gente dá na praça. E ele ainda tá atrás da gente. Não faz sentido. E agora? Eu vou sair, eu vou sair. Tá. Eu vou sair e vou dar uma aceleradinha, tá? Mas claro, também eu não posso dar muita acelerada. Vou tentar só tentar despistar ele. Vamos embora, vai. 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 Ai, meu Deus. Entrei aqui, vambora. Tá, olha lá, olha lá. Ele entrou nessa rua também, junto com a gente. Ai, meu bem. Ah, mano. O que essa pessoa tá atrás da gente? Não sei, velho, não sei. Isso tá me preocupando, tá, amor? Tá me preocupando. Faça o seguinte, depois liga pro Reinaldo e avisa ele que a gente vai atrasar. Tá. Vai atrasar porque a gente tá fugindo de um estranho que tá atrás da gente. Meu bem, faça alguma coisa, por favor. Eu não quero que esse cara fique atrás da gente. Ué, eu também não. Eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma estratégia, tá? Eu vou entrar numa rua ali e vou parar nela e te explico depois qual que é o meu plano. Pode ser? Pode. Tá. Deixa ele vir atrás da gente agora. Deixa ele vir. Tá. Vou parar o carro aqui no cantinho. E agora, amor, vamos ver se ele vai parar atrás de mim ou se ele vai passar. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Beleza. Ai. Ih, vai passar. Ele vai passar? Vai passar aqui, ó. Vai passar aqui, ó. Ai. Olha lá. Passou? Passou. Passou de mim. Meu Deus. Beleza. Amor, quer saber? Ó. Ele vai ter que voltar uma hora. Sabe o que eu vou fazer? Ó. Eu vou descer e vou encontrar com ele lá do outro lado. Meu Deus. Vou encontrar com ele lá do outro lado. Ele vai ter que passar por mim. Meu bem. Ele vai ter que passar. Ele vai ter que voltar, amor. É a hora de eu ver quem que é. Pra que que você vai querer ver quem que é? Deixa só ele ir embora. Eu vou descobrir quem que é agora. Descer aqui, na chuva mesmo. Ele vai passar por aqui, velho. Ele vai ter que passar por aqui. Cadê? Vem. Vem. Quero ver se você tem coragem. Olha, ele tá lá na frente. Mas ele vai ter que voltar aqui, porque lá é sem saída. Olha lá, olha lá. Tô vendo ele lá, ó. É agora que eu vou ver, mano. É agora que eu vou descobrir quem que tá vindo atrás de mim. Quero nem saber. Olha lá. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Para. Para o carro. Para o carro. Oi. Que... Que isso, Marcelo? Que que foi? Vini? Que que vocês tão fazendo aqui? A gente tá andando de carro, velho. Não, vocês tão andando de carro. Vocês tão me seguindo. Ah, você descobriu? Explica aí. Não, vocês tão de sacanagem comigo, né? É, sim. Sim, Breno. A gente te viu saindo. E eu não sei se você lembra. Você marcou de encontrar com a gente hoje e a gente não te achou. Por acaso eu te vi na rua e falei. Olha lá. Ele tá fugindo da gente. Véi, primeiro que você tá dando spoiler. Eu ia encontrar com você lá na casa do Reinaldo agora, tá? Não era aqui. Aí você veio aqui me encontrar. Horário. O senhor marcou dez horas. Entendi, entendi. Você já viu que horas que é agora? É. Véi, vocês tão me seguindo desde quando eu saí de casa, velho. Eu tô preocupado. Eu tava quase ligando pra segurança. Eu vim atrás de vocês. Mas, Breno, você marcou um horário com nós. Você não apareceu no horário que você marcou. A gente ficou preocupado. Falei, vamos atrás dele. E aí a gente viu você saindo e decidiu ir atrás. Você não viu a gente dando sinal, não, Breno? Ah, deu sinal. Deram sinal coisa nenhuma. Vocês ficaram vindo atrás de mim e ainda eu ia pra direita, vocês iam pra direita. Por que você não chegou do meu lado e abriu o vidro? Vamos conversar, vamos conversar. Ah, não, sim. Aí a gente começou a... Ah, começaram a fazer de sacanagem, né? O que você comprou pra nós lá no supermercado? Ah, eu não comprei nada. Eu não comprei nada. Inclusive, eu achei que era uma outra pessoa que tava me seguindo porque eu vi uma pessoa dentro do supermercado e tava indo no mesmo lugar que a gente. Agora que eu fiquei sabendo que era uma coincidência, né? Eu não sei se ele tava atrás de mim. A gente vai pro Reinaldo agora ou não vai? Vamos, vamos pro Reinaldo. Eu falei com ele que ia atrasar, né? Mas agora, pelo menos, a gente chega e faz o desafio mesmo nessa chuva. Vamos lá que eu tô na chuva, eu tô me molhando inteiro. Amor, sabe quem que era no carro? Quem? O Marcelinho e o Vini. Mas o que eles tão fazendo aqui? Pois é. Lembra que a gente tava indo pra casa do Reinaldo encontrar com o pessoal pra fazer o desafio? Sei. Eu acho que eles acharam que eu ia encontrar com eles aqui e começaram a me seguir na rua. Vieram até aqui, me viram na rua e começaram a me seguir. E aí depois começaram a fingir que era um estranho mesmo pra eu ficar preocupado. Eu não tô acreditando que eles fizeram isso. Fizeram isso. Fizeram isso, inclusive, segurar a câmera aqui e vamos logo pra casa do Reinaldo porque a gente já tá muito atrasado e a gente precisa fazer esse desafio, entendeu? Vamos logo pra lá.